Salve, salve meus nobres! Eu sou o Maê, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PDMA. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o que são os meus 5 shapes preferidos de todos os tempos. Não necessariamente são os melhores, não necessariamente são os maiores campeões desse esporte, mas sim aqueles físicos que eu mais me agrado ou os que eu mais gostaria de ter. Então em quinto lugar, coloco James Flex Link. O Alex Lewis é um cara 7 vezes campeão do Mr. O'Neill. Ele é um cara que tem um físico muito estético, muito proporcional, muito volumoso, muito cheio, dada a sua proporção em relação à altura e peso. Ele é um cara que foi muito elegante, um cara muito humilde, um cara muito simples, um cara com mindset de campeão, um cara com mindset de vencedor, e é um cara que inspira e inspirou muitas pessoas ao redor do mundo. Em quarto lugar, ele com um físico muito estético, que tinha uma mentalidade muito forte, abdicou de muitas coisas pra alcançar o topo do fisiculturismo. Embora nunca tenha conseguido um título de Mr. O'Neill, falando do Sean Ray. Sean Ray é um cara que era tão focado que ele abria a mão em se relacionar com mulheres pra focar únicamente e exclusivamente na sua preparação para o Mr. O'Neill, mostrando o quanto esse cara era predestinado e obcecado em buscar esse título. Mas infelizmente ele competiu na era de ouro do fisiculturismo, enfrentando atletas como Rony Coleman, Kevin Lebroni, Flexo Wheeler, mas não deixa de ser um físico extraordinário. Em terceiro lugar, na minha opinião, Kevin Lebroni. Kevin Lebroni Ele tinha uma das três melhores genéticas que esse esporte já viu. Um cara que tinha uma mente blindada, faltando cerca de 8 a 12 semanas. Ele ficava no porão da sua casa pra focar realmente naquilo. Ele colocava pôster dos outros atletas, dos seus rivais, dos seus concorrentes. Pra mentalizar o que é que ele precisar melhorar. E aí você vê o nível de disciplina, o nível de determinação que esse atleta tinha. E até hoje ele é considerado um rei sem coroa. É um cara que tinha shape, que tinha estética, que tinha volume, que tinha proporção, que tinha definição pra ser um Mr. Olimpia. Mas infelizmente, o seu maior rival era nada mais, nada menos do que Flexo Wheeler e Rony Collins. Em segundo lugar, eu coloco Chris Cormier. A CIDADE NO BRASIL Chris Cormier, quando se trata em questão de genética, na minha concepção e na de muitos outros influenciadores ou pessoas envolvidas no meio, foi a maior genética que esse esporte já viu. Infelizmente, Chris Cormier, ele não tinha a mentalidade do que o Sean Ray, do que o Kevin Lebron. E ele nunca alcançou o ápice do que o seu físico poderia alcançar. Mesmo assim, ele conseguiu boas colocações no Mr. Olimpia, conseguiu infernizar alguns atletas. É aí que tá mal passando. Ele conseguiu dar muito trabalho em relação a esse período de ouro, porque ele tinha um shape simplesmente muito estético, muito denso, muito proporcional, bem separado, bem arredondado, com as musclebeds muito bem estabelecidas, muito arredondado. Ele era um cara que não chegava tão pesado em cima do palco, mas mesmo assim, em questão de volume, ficava bem equiparado com seus concorrentes. E era um físico bem exemplar, um físico bem agradável. E ele, em primeiro lugar, o que pra mim é o físico mais estético de todos os tempos. O cara é tido como o sultão da simetria. O cara que, quando se tratamos de shape, ele é referência em todos os tempos. Tô falando do ninguém mais, ninguém menos do que Flex Wheeler. O Flex Wheeler, ele é um cara, digamos que revolucionou o esporte. Foi o primeiro cara a trazer, realmente, volume com uma estética absurda. Ele é um cara que teve a melhor estreia dentro do Mister Olympia, já estreando com o segundo lugar em 1993. E foi o cara que pressionou o Dorian Yates, que pressionou o Lee Hanna. Então, ele é um cara que tem fator genético ao seu lado, mas ele também conciliava muito trabalho duro. E foi referência. Foi referência em um tipo de shape, em o que a galera gostaria de ver naquele momento. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha lista. Em breve, eu vou fazer o que, na minha opinião, são os cinco maiores físicos de todos os tempos. Não necessariamente os físicos que eu gostaria de ter. Então, peça sua inscrição, peça o like. Deixa aqui nos comentários qual tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. E siga também nas nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição. E é isso. Um abraço.